O projeto Cinderela é um projeto, neste momento é um projeto com fundo europeu, é um projeto que inclui vários países da Europa e que pretende, utilizando os recursos que nós temos aqui e o uso que nós fazemos das fotografias antes e depois da cirurgia das doentes, conseguir mostrar às doentes como é que elas vão ficar depois de as operarmos. Porquê que isto é muito importante e porquê que nós chamamos Cinderela? Nós chamamos Cinderela, no fundo, utilizando uma personagem que tem a ver com o encanto de uma bonita princesa e nós queremos que as mulheres se sintam bem depois de fazerem a cirurgia da mama e até agora o que acontece é que quando nós propomos uma mulher para uma cirurgia da mama, ela tem muitas dúvidas em saber como é que vai ficar depois de tirar o cancro, seja tirando uma parte da mama ou a mama toda. E até agora o que nós fazemos é mostramos umas fotografias, mostramos umas imagens e aqui o que nós vamos fazer é, utilizando a nossa base de dados grande de fotografias, nós vamos, quando incluímos uma doente neste ensaio e utilizando inteligência artificial, vamos conseguir, utilizando as imagens da própria doente, procurar na nossa base de dados as imagens mais parecidas com as desta doente e que tenham sido submetidas à mesma cirurgia. A nossa esperança é que isso consiga ajudar a mulher a perceber melhor o que é que vai ser submetida e por isso consiga ter uma expectativa inicial que coincida mais com a expectativa final que não é o que acontece seguramente agora, ou seja, nós temos realmente pessoas que ficam satisfeitas com o que fazemos, mas temos pelo menos 30% das nossas doentes, ou seja, um terço das nossas doentes e das doentes em todo o mundo, não ficam satisfeitas com o resultado. Ora, com um cancro que neste momento tem uma sobrevivência global de quase 90% aos 10 anos quando é diagnosticado precocemente. As pessoas devem viver bem, não só com os resultados dos tratamentos médicos, mas muito com os resultados dos tratamentos cirúrgicos. Não faz sentido que nós não consigamos oferecer o melhor resultado possível. Esperamos que este projeto seja um sucesso, não só enquanto projeto, mas que seja aplicado no futuro para todas as doentes que vão ser tratadas de cancro da mama e que isso ajude-as a achar que o que elas esperam da cirurgia seja tão bom ou melhor do que o que nós podemos oferecer, portanto e que elas fiquem cada vez mais felizes com isso.